Boa noite a todos, eu gosto de falar da tribuna, boa noite ao primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, quero também me reportar aos eleitores e agradecê-los profundamente por ter escutado o nosso apelo de votar em candidatos da nossa região. Se nós olharmos candidato federal, candidato estadual, os mais votados são da nossa região. Nós temos aí Mauro Bragato, Ed Thomas, Fábio Sato, Reinaldo Augusto, que foram os mais votados com votação expressiva em Álvares Machado, são da nossa região. O deputado Reinaldo Augusto é de Dracena, 100 quilômetros daqui, com uma hora e 15, para quem anda calmamente, está em Dracena. Já estivemos aí duas, três vezes, numa semana, para conseguir emendas com esse deputado, que foi o caso da construção do centro comunitário do Nossa Senhora da Penha. Então é um deputado que sempre esteve com as portas abertas para nos atender, parabenizar o deputado pelo trabalho dele. O deputado, na eleição passada, teve 79 mil votos e nessa eleição ele quase dobrou, foi para mais de 122 mil votos. Mostrando também que tem competência e que tem desempenhado um trabalho em prol da comunidade. Porque, graças a Deus, nosso povo tem se tornado um povo consciente. Se o político trabalha para o povo, ele permanece, o político sabe recompensá-lo através do voto. Mas se ele não presta um bom serviço, então ele vai perder votos. Nós tivemos aí o aumento da votação do deputado Mauro Bragato, tivemos o aumento da votação do nosso deputado Reinaldo Augusto, e quero agradecer a cada um de vocês. Nosso lema, esse ano na campanha, o deputado Reinaldo Augusto e do Evandro Gussi, era quem planta a união, colhe desenvolvimento. E se nós estamos pregando a união, se nós queremos que a nossa política seja uma política de união, de desenvolvimento, nós não poderíamos ter uma postura diferente do que essa casa de leis, os vereadores dessa casa de leis tiveram. Não vi nenhum vereador falando mal do candidato do outro. O Ariel trabalhou para o Bugalho, o Carlos da Pizzaria, Cabreira, Fesce, o Nelson do Roque, Silvio Torres, Mendes Tame e para o Mauro Bragato. Tivemos o Zé, dos candidatos do PT, o Chiquinho, o Marcos Vinha, o Pedrinho e eu ficamos com o Reinaldo Augusto, o Evandro Gussi. Nenhum candidato. Não escutei ninguém dizer, olha, o Cabreira passou lá e falou mal do seu candidato. Ou o Festo falou mal do seu candidato. Assim como ninguém vai escutar de que eu, o Pedrinho, o Chiquinho, qualquer um, eu posso falar por nós três, tenhamos tirado o voto daqueles que trabalham. Nós queremos o desenvolvimento da nossa região. Nós queremos criar unidade. E para se criar unidade, nós precisamos respeitar o trabalho do outro e saber reconhecer esse trabalho. Então a população reconheceu, porque nós também fomos exemplos. Não teve nenhuma discussão. E isso é muito, é uma alegria muito grande. Infelizmente, algo que eu vou levar para o resto da minha vida foi que um dia eu participei de uma campanha política que semeou o ódio e semeou a discórdia. Hoje eu quero participar de campanhas políticas que semeiam a união e que semeiam o amor. Não é criticando o outro que se constrói algo. A gente constrói, é falando das qualidades e daquilo que nos une. Por isso, eu quero parabenizar, como presidente dessa Casa de Leis, cada vereador que soube respeitar o candidato do outro, que soube respeitar o voto do eleitor, sem ficar forçando o eleitor a mudar de candidato. Parabéns a cada um de vocês. Sinto-o orgulhosa de fazer parte deste grupo de vereadores que está semeando a união para acolhermos desenvolvimento. Só não em Alvarez Machado, mas também na nossa região. Quero agradecer também de maneira especial o Reinaldo Augusto e o Evandro Gussi por ter se colocado à disposição. Nós somos vereadores. E é extremamente, vou dizer até mesmo humilhante, se colocar à disposição para que o povo te eleja. Bater de porta em porta. Muitas vezes a gente escuta o que não merecemos escutar. E você se colocar na aprovação é realmente dizer um sim a um chamado. Então, quero agradecer ao Evandro e ao Reinaldo que poderia ter dito não a esse chamado, mas aceitaram e colocaram a sua vida à disposição. E Deus os recompensou. O Evandro teve 55 mil votos na eleição passada. Agora ele teve 109 mil votos. O ano passado, o Reinaldo Augusto e o Evandro Gussi, porque eu acompanho, são meus amigos, eu coloco as minhas duas mãos no fogo por eles, eu conheço a integridade, conheço aqueles homens, e vou lutar por eles até as minhas últimas forças, porque sei que o que eles têm plantado é amor. Porque se eu tivesse escutado o que eles tinham me dito, eu não teria, em algumas eleições passadas, falado coisas que eu falei. Então, eles me ensinaram muito e têm me ensinado. Para mim, são os meus professores. Agradecê-los. No ano passado, de todos os finais de semana, eles ficaram apenas três com a família deles. Todos os outros finais de semana, eles estavam ou pregando retiros, ou fazendo formações de políticos, ou dando palestras de conscientização para o povo, como nós tivemos duas o ano passado, aqui nessa Casa de Leis. E foram essas palestras que geraram, que deram resultado, e que geraram uma conscientização, têm gerado uma conscientização na nossa comunidade, a respeito da importância de uma política que prega a união para colher desenvolvimento. Então, quero parabenizá-los também por todo o esforço que eles têm tido. E fui em retiros, onde o Reinaldo e o Evandro estavam pregando, que ele pedia para as esposas levarem as filhas, para que eles pudessem ver as filhas, porque o Reinaldo, na segunda, tinha que voltar para São Paulo. E ele não chegava nem na casa dele. Está aí todo o esforço recompensado. Quero parabenizar mais uma vez, e agradecer a vocês, ouvintes, obrigado por ter atendido o nosso pedido. Nós tínhamos apenas um deputado federal em Marília, do Rio Tietê para baixo, sul do nosso estado de São Paulo. Hoje, graças a Deus, nós temos quatro deputados federais. São 240 milhões que pretendemos que fiquem na nossa região. Pelo menos 60 milhões de reais do deputado Evandro Gussi vai ficar na nossa região. Nossa região oeste paulista, hoje, tem o orgulho de dizer, temos um deputado federal que é nosso, que é do povo e que vai lutar pelo desenvolvimento da nossa região. Não é um deputado do PV, é um deputado do povo. É um deputado para todos. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa continuar semeando a união para acolher desenvolvimento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado.